Os pequenos produtores e a agricultura familiar têm um papel fundamental no combate à crise climática e na conservação da natureza. O pequeno produtor, por ter área pequena, ele precisa ser muito eficiente e muito bom no uso da sua terra. Então, muitos projetos no Brasil hoje mostram que o pequeno produtor efetivamente contribui para a agenda climática e para a agenda de sustentabilidade do Brasil. Esses mais de 6 milhões de propriedades agrícolas que a gente tem no Brasil, a gente sabe que a maior parte delas são de pequenos e microprodutores. Então, a gente tem uma importância para a economia do Brasil e a gente tem que olhar não só do ponto de vista de economia, mas também do ponto de vista social, que são essas pessoas que estão no campo fazendo agricultura e pecuária. Esse é o cambucizeiro, está frutificando, ainda pequeno o fruto. Hoje, basicamente, o sítio da gente é a produção de apicultura, a beira-ápice, produção de mel e própolis. E aí a gente tem fruticultura, produção de frutas nativas, cambuci, uvaia, até um pouquinho de banana também. A gente vem pensando em que ela vem mais diversificar isso, ter mais diversidade, vamos dizer, na produção, não ficar amarrado num produto só. Na média, 70% de tudo que é consumido de alimentos dentro do Brasil, aí entram ovos, frango, peixe, carne, leite, é produzido pela pequena agricultura. Então, a pequena agricultura é fundamental para a segurança alimentar do nosso país. Hoje, uma pequena propriedade que está no bioma Amazônia, por exemplo, que tem que preservar 80%, sobra muito pouco para ele fazer a produção. Então, a gente precisa buscar mecanismos que façam com que os pequenos também preservem essas áreas, mas que consigam se manter na produção. Então, a gente precisa viabilizar economicamente a preservação e a produção também das pequenas propriedades. Nós defendemos que tem que ter um fortalecimento das políticas públicas que apoiem tantos povos tradicionais como a agricultura familiar e o pequeno produtor. Dentre elas estão os programas de incentivo, como, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, o PSA ou o Bolsa Verde. São dois programas fundamentais para reconhecer a contribuição e o valor dos povos indígenas e da agricultura familiar para a agenda de conservação ambiental do nosso país. A coalizão tem priorizado as políticas públicas, a influência nas políticas públicas, para tentar trazer, de fato, ações que cheguem aos pequenos produtores. Um exemplo disso é a assistência técnica e extensão rural. Então, como é que a gente aborda esses produtores para levar conhecimento técnico, tem um trabalho educacional no campo, para conseguir trazer esse produtor, tanto por uma produtividade lucrativa, quanto por uma preservação ideal para o país? A assistência técnica é fundamental, porque novas tecnologias vêm através do quê? Dessa assistência que você busca. É fundamental. Vamos dizer assim, recuperar o solo. Já deu início à recuperação do solo. O que mais pega para a gente que hoje é recurso, porque novas tecnologias para você implantar no sistema, você tem que buscar ter recurso, senão você não implanta. Você precisa de crédito, de acesso a crédito. E isso é uma das dificuldades nossas como pequeno produtor rural. O pequeno produtor que tem assistência técnica, por exemplo, mas não tem recursos para fazer essa transição, ele não consegue fazer essa transição para uma agricultura de baixo carbono ou uma agricultura mais sustentável. Então, linhas de financiamento mais acessíveis, menos burocráticas, mais facilitadas para o pequeno agricultor, vão ajudar a acelerar essa transição. Porque, como eu falei, o volume de pequenos produtores é imenso. Então, políticas públicas direcionadas a apoiar o pequeno produtor farão toda a diferença para avançar na economia verde e na produção sustentável de alimentos no Brasil.